Bem-vindos ao Albeg! Eu sou o Ed, esse é o Albeg Nerd e hoje vamos falar de Viúva Negra! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Depois de vários adiamentos, finalmente na semana passada estreou Viúva Negra, o filme solo da espiã mais habilidosa do MCU. Depois de tanta espera, será que estamos diante de um filme que faz jus a personagem? Bom, antes de mais nada, eu vou repetir algo que muita gente já falou, mas é preciso dizer, esse filme está muito atrasado. E eu não estou falando isso porque ele seria lançado no ano passado e foi adiado por causa da pandemia, mas porque a Marvel realmente demorou para fazê-lo. Natasha Romanoff, como sempre interpretada por Scarlett Johansson, fez sua primeira aparição em Homem de Ferro 2, que foi o terceiro filme desse universo Marvel dos cinemas. No entanto, só agora, mais de 10 anos depois que a personagem ganhou seu filme solo, mas que veio carregado de injustiças. A heroína que está desde o começo não foi a primeira mulher protagonista do MCU, já que Capitã Marvel ganhou seu filme solo primeiro. Depois, Viúva Negra ia abrir a fase 4, mas não conseguiu. Feiticeira Escarlate fez isso em WandaVision. E o mais triste, quando o filme solo saiu, a personagem já estava morta na cronologia atual. Então, o desenvolvimento acaba apontando na direção de uma substituta. E nesse caso, não tem jeito. Como a heroína encontrou seu destino final em Vingadores Ultimato, um filme com ela só poderia se tratar de uma aventura passada. Então, voltamos no tempo logo após os eventos de Guerra Civil. Com os Vingadores ainda divididos, os membros que apoiaram Capitão América presos, e este foragido. E a Natasha também está foragida, já que nos últimos momentos da luta do aeroporto, ela mudou de time e apoiou o Capitão América. E é nesse ponto que reencontramos Natasha. Ela fugindo da perseguição do secretário Ross, tentando ficar na encolha. No entanto, essa vida escondida dura pouco, quando ela reencontra sua irmã e Helena, e se envolve numa conspiração com raízes em seu passado sombrio. E é aqui que entra a preparação da substituta que eu falei. Nos quadrinhos, e Helena Belova é a segunda viúva negra, e é uma presença constante lá, seja como aliada ou adversária. Na versão cinematográfica, e Helena, interpretada por Florence Puck, tornou-se irmã de Natasha quando as duas, ainda crianças, foram designadas para uma missão, onde estariam disfarçadas de uma família morando nos Estados Unidos. Apesar de não serem irmãs de sangue, forma-se um elo muito forte entre as duas. Tanto que quando Helena descobre uma forma de romper o controle mental que tinham sobre as viúvas negras, ela recorre à Natasha e as duas formam uma aliança. Gostei muito dessa personagem, achei que a atriz interpretou bem. E a viúva negra dela tem de suas próprias características, mostrando que pode sim ser uma boa substituta, sem imitar a original, tendo sua própria personalidade. E eu gostei que colocam ela zombando das poses da Natasha durante as lutas, e quando tentam imitar, a Helena fica meio desajeitada, mostrando que cada uma tem o seu jeito e o seu espaço, e uma não tem que imitar a outra. E aqui eu peguei uma mensagem, que os filmes de heroína estariam mudando, que as poses sex estariam no fim. Uma boa mensagem, mas que ainda esbarra nos closes desnecessários, que ainda são presentes no filme. E focando ainda nas boas mensagens, temos várias personagens femininas desse filme, entre principais e coadjuvantes, elas são a maioria, mas não temos mulheres inimigas uma da outra. No máximo, adversários ocasionais, em alguma situação específica, mas todas são, no geral, do mesmo time. E o único inimigo, de fato, é um homem. E esse homem é Dreykov, vivido por Ray Winston. Um vilão odioso, bem no estilo daqueles antigos do James Bond, com um plano mirabolante, um tanto caricato. E ele enxerga as mulheres como meros objetos, tenta capturá-las e condicioná-las para serem o seu exército de assassinas. Outro ponto interessante do roteiro desse filme, onde podemos fazer paralelos com diversas situações de abusos contra mulheres na vida real. O Dreykov poderia fazer o seu condicionamento com homens também. Está aí o Soldado Invernal, que também foi um assassino controlado mentalmente. Mas esse vilão, não. Ele enxerga as mulheres como coisas. Ainda no time dos vilões, temos o tão esperado treinador, que na adaptação tornou-se um capanga silencioso do Dreykov, usado apenas em missões especiais muito difíceis. Apesar das diferenças, mantém a principal característica do personagem nas HQs, a sua habilidade, que é de poder imitar qualquer movimento apenas ao observar. Então o vemos se mexendo como as viúvas negras nas lutas, atirando flechas como o gavião arqueiro e atirando o escudo como o Capitão América. Ainda sobre o treinador, tem uma virada na trama envolvendo ele, que algumas pessoas podem torcer o nariz, mas eu adorei. Foi surpreendente, casou bem com a temática do filme e deixou os embates de Natasha com o vilão mais interessantes, com nuances muito mais profundas. Falando em nuances, eu comentei que a Natasha e a Helena fizeram o papel de irmãs numa missão, mas não estavam sozinhas. Tinha também um pai e uma mãe nessa família. O pai era Alexei, o Guardião Vermelho, interpretado por David Harbour, o nosso querido Hopper de Stacey Finks. Ele é um super soldado soviético que foi esquecido pelo seu governo e agora relegado a lembrar apenas dos tempos de glória, contando até lutas imaginárias com o Capitão América, que é o seu equivalente norte-americano. Eu gostei bastante desse personagem, ele funciona perfeitamente como alívio cômico, mas tem as suas camadas, pois dá para ver o quanto ele se ressente de não ter conseguido o mesmo reconhecimento de Steve Rogers. Além disso, embora encarasse como mais uma missão, o elo com as meninas foi real e eles formam uma família, por mais estranho que possa parecer. Assim como a mãe, que é a Melina, interpretada por Rachel Weisz, que é uma viúva negra da primeira geração e que ainda trabalha com o Dray Cove, por não enxergar uma outra opção para sair daquilo. O que também dá para fazer um paralelo com aqueles relacionamentos abusivos, onde a pessoa sabe que ali está errado, mas não consegue enxergar uma forma de sair. Gostei muito dessa família da Natasha, funcionam bem juntos, com seus defeitos e qualidades e passam uma mensagem muito legal que para mim é muito importante. Que você pode encontrar uma família verdadeira em pessoas que não têm uma ligação sanguínea com você, apenas de afeto. Sobre a própria Natasha, gostei da forma como ela foi trabalhada nesse filme. Há escenas de ação, dispensa comentários, todas excelentes, mas além disso, há um desenvolvimento. planos com reviravoltas, ela sendo inteligente para superar dificuldades, enfim, um filme que faz jus a essa personagem. Só lamento que, como eu já disse, não teremos mais a personagem na cronologia atual. E a própria cena pós-créditos já dá um direcionamento claro sobre isso. Sobre a cena pós-créditos, vou fazer uma pequena parte com spoilers, só para poder comentá-la rapidamente. Julia Louis-Drives está de volta como Valentina e, pelo jeito, já está com a Helena no seu time, direcionando a heroína contra o Gavião Aqueiro, afirmando que o herói matou a Natasha. As consequências disso vamos ver futuramente, provavelmente na série do próprio Gavião Aqueiro. No entanto, já gostei de ver o retorno da Valentina. Para quem não sabe, ela já deu as caras em Falcão e o Soldado Invernal. E lá recrutou o John Walker, o agente americano. É curioso observar que ela está formando os seus próprios Vingadores. Ela já teve o equivalente ao Capitão América e agora uma Viúva Negra. Quero ver muito como isso vai ser desenvolvido. Então é isso, Viúva Negra é um filme que honra a Natasha Romanoff, trazendo-a em boas cenas de ação, usando sua inteligência, aliando-se com outras mulheres fortes e desenvolvendo a sua história. Infelizmente, como eu já disse, atrasado uns anos, mas que abra portas para outras mulheres protagonistas no universo Marvel. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, a OPEG72, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.